E aí É a placa envolvente que mexe caminhente Quem tá presente, as novinhas ali, hein Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela O que é isso? Atencicamente falando Vai pro que aí, cara? Atencente Vai pro gol Atencente Vai pro gol Atencente Vai pro gol Atencente Atencente Quem tá presente As novinhas ali Fica loucônei Se joga pra gente Acordei assim pra ela Atencente pra ela Música Até a próxima!